Encantou o Brasil, Alfa. É, com certeza. Você não fala o N, você fala o N. Fica, tipo, quase mudo o N. Então, cara... É... Ele fica head and shoulders. Não fica head and shoulders. É o N quase mudo, velho. Eu só não vou... Eu só não vou... Debater aqui com você, porque eu nem sei que porra que é essa. É um shampoo, assim, não sei. É um shampoo, é um shampoo. Eu nunca nem ouviu essa porra na minha vida. Então... Começou? Começou? Começou! Não dá o stab não, velho. Ih, tinha esquecido isso. Oh, medigão. Chefinho, olha na Twitch depois lá. Seu pai também. Toca pro seu pai aqui. Ai, caralho, passei. Começou impedido já, né? Vou montar aqui no meu pote do Marcos. Vê se a voz tá good. Vê se a voz do seu pai tá boa, Jardes. Ah, não era no... Não firme. Foi pra você. Relaxa, Marcos. Ai! Sua parte te perdoa. Meu Deus! Solta a bola! Tá defendendo a bola, porra! Calma aí, deixa eu fazer um... Foi falta! Não vai dar pra fazer agora. Marcos, não tem como você fazer nada agora, cara. Vixe, o Caruso tá me marcando aqui. O Caruso tá me marcando. Cruzei, cruzei. Voltei. Seguinte, a voz do Fir e do Alpha tão baixinho, Zomarco. Vai se arrumando na próxima partida. É, porque não dá pra dar o ditado aqui. Eu falo mais alto, fica tranquilo. A do Fir principalmente. A do Alpha tá no médio pra baixo. A do Fir tá baixo. Ah, ninguém me ouve lá, Marcos. Mal no lance. Toca pro seu pai. Nossa, ele tocou pro lado da errada. Tô sentindo que hoje vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. É, hoje não tá escriptado, não. Ah, cê tá desmontado? Vazou? Achei que ia sair baixinho na live e cê não ia pegar. Eu tô orando de corrente, cara. Eu sei, cara. Ah, tá. Oi, Ava. Ou cê acha que eu tô te ouvindo pelo chat? Não sou eu, cara. Não é, cara. O título da live tem que ser FIFA da farpância, velho. Foi mal, foi mal. Dá pra alterar, gente. O time da farpância? Foi mal, Marcos. No amor de Deus. Ah... Eu sou humilde, né? Tem que farpar, né? Tem que farpar. Ah, mas não é esse o título, né? Então não precisa. Então. Tipo o Pinóquio. Quanto mais joga, mais cresce a perna de pau. Ué. Entendi, Jefim. Nossa, Jefim. Ô, Jefim, e se o Pinóquio falar que vai fazer o gol? Se ele fizer o gol, o nariz não cresce, né? Mas se ele fizer o gol... Não, Fer. Mas ele faz medida. O nariz, ele só cresce. Se ele souber que ele tá contando uma mentira, cara. Meu Deus! É... Começou. Eu acho que a gente não vai ganhar, não, viu? Ah, mano. Nossa, eu fui lá do outro lado no rebote e foi pra frente, velho. Olha essa cara do maraco. Foi. Nossa. Ai, minhas expressão, viu? Quando eu vejo, quando eu jogo esse jogo aqui. E o filho fica concentradão. Tá concentrada. Corta o cruzamento, manda pra longe. Toma, Alfa. Um, dois, um, dois. Ai. Toca no seu pai. Sim. Aqui em cima. Nossa. Ainda bem que tinha o Fer ali. Eu falei, ué, que porra de paixão. Pega de novo. Ué. Não era pra fazer isso, mas tá bom. Nossa senhora, que paço bonito. Aí, a tabela? Meu Deus, mano. Não. Não. Porra, mano. Ó, a gente tá pelo menos num toque de bola bom já. É. Tem que ver o lado positivo, né? Apesar dos apesares. Não, eu acho que tá, eu acho que tá, cara. Você gosta muito da sua webcam, viu, fi? Você gosta, Jeffinha? Gosto. Muito obrigado, por quê? Filho da puta. É, você é um cara... Que? Um cara feliz de se ver, fi. Ah, Jeffinha. Bom saber. E eu, Jefferson? É, você não faz live, né, Off? É, eu tô fazendo live. É, assim. Tá na... Não listada, Offa? Sim. O Offa é um cara mais reservado, Jeffinha. É só pro... É tipo OnlyFans. Não, você faz mais no OnlyFans, cara. É tipo OnlyFans. Na YouTube, eu uso um cara na Twitch e um cara no... No OnlyFans. Dá tantos gostos, né? O Offa, essa hora tá peladão lá e me mandou... Como é que é? Fica strip, né? A cada... A cada... A cada... A cada erro do Fear, eu tiro uma peça de roupa. No primeiro tempo, eu vou tá pelado, já. É, mas... Se não quiser ficar pelado, é só falar cada gol do Fear, né? Aí, o Offa volta até de blusa de frio no segundo tempo. Eita, alguém seguiu! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! Vai falar! O papai chegou! O papai chegou! Se segue um ganha três. Ó, o Joãozinho! Fala, João! Entra no Fifinha aí, João. Entra no Discord pra jogar Fifinha. Pai, Fur, faz esse gol, pelo amor de Deus, Fur. Volta pro seu pai que seu pai faz. Sai aqui, ó. Como é que banha o João? Como é que banha o João? Como é que banha o João? Elogiar tem que dar banho. E se criticar também. Time de várzea. Time de várzea. Ih, dormiu. Toca no seu pai. Eita, eita. Opa, opa. Toma, Fur. Eita, eita. Ele tava correndo onde você tava correndo. Ele deveria correr pro outro lado. Marcos, eu jogo na ponta esquerda. Não, mas você tava ali mais pra trás, recuado. Eu tive que fazer a sua, né? Ó o mendigão, como ele vem. É o mendigão, ele é um gênio da zaga, né? Ele é tipo Carvajal. Me quebrou, até a câmera caiu. Acabou de assistir o jogo, cara. Até a câmera caiu. Carvajal. Puta, o nome do cara é muito ruim. Mano, eu fiquei quebrado agora, mano. O pilhado contra ele tá descarregada. Carrega aí, porra. Eu não tenho culpa que o cara tem nome estranho, velho. Carvajal. Carvajal. Nome de carvão. Cavalo. Tá com dele a porra da live, velho. É, Marcos. Você não botou lá do tipo campeonato? Não, mas eu tirei. Eu teria muito um bode chamado Carvajal, velho. Acabou. Não pode dar o stab. Eita, porra. Caiu de novo. Eita, porra. Caiu de novo. Caiu de novo. Eita, porra. Aham. Não, o celular tá aqui. Ih, acabei. Acabei de violar o Pov. Você viu? Ih, machuquei, machuquei. Ai, ai, ai. Vai cair de novo, velho. Mano, depois eu vou ver se tá com delay. Meu Deus, eu quebrei na hora que falou Carvajal, velho. Para, para. Ih, deixa o Carvajal lá quieto, velho. Nome estranho, velho. É, confia. Turururururu. Ah, jefinho. Vambora. Então pega esse parcial, cara. Cabala e o Fih, vai ser... Vai tomar três processos diferentes de YouTube. Eu vou descer, eu vou descer aqui e vou cruzar, Marcos. É cabeça, viu? Nossa. Sai. Não era isso que eu tava esperando. Eu apertei o botão aqui, né? O boneco que fez isso. Claro, claro. Opa. Dulce da leite. Hum. Não fala isso, velho. Pelo amor de Deus. Ué. Caralho, foi no álcool. Mas você não botou que não é pra criança? É. Ah, mas a canhota pode entrar, ela pode entrar, né? Não pode, se ela estiver logada tem restrição de idade. Nossa senhora. Que eu perdi. Aqui. Toca no alfa atrás. Nossa senhora. Toca no meio pro seu pai. Devagar. No meio. Sim. No meio, cu de pera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, ô Marcos, ali tinha um ângulo bom pra chutar. Tinha porra nenhuma. Olha o Caruso, olha o Caruso aí me marcando. Tem que chutar aqui, onde eu tô agora, na entrada da área. Não deu, mas não deu pra ir ali. Caraca, que maluco burro, velho. O Caruso tava em cima. Nossa, fodeu. Toma o gol. Olha o Caruso, olha o Caruso. Nossa, mano. Meu Deus. Mas tomando o gol, sabia? Aham. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que que é o Durvas? É o Durval, mano. Nosso guerreiro. Guerreiro é foda. Ele tá na guerra. Tá na guerra errada, viu? Ah, ele é raçudo. Eu quis dizer isso. Que ele joga na raça, entendeu? É só chutão pra frente. Não tem técnica. Que tipo errado. Gol contra. Esse zagueiro é bom, hein? Toca pro bot. É aquele lá, é o Lander lá. Toca pro bot. Nossa senhora. Acabou com a minha play. Ah. Putz grila. Fodeu. Opa. Fodeu nada. Nossa senhora, eu pedi pro outro boneco. Aí embaixo. Nossa. Toca no X, filho. Ah, eu queria... Queria um... Uma enfiada. Tipo assim, ó. Olé. Pede, pede aí. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, Marcos. Toca pro seu pai. Toca de novo. Ai. Toca no X pra mim. Eu toquei. Toquei no X. Que meu pinto que foi no X isso aí, véi. Você quer apostar? Não. Como é que você vai provar, Alfa? Ué. Na... Na VOD. Na VOD. A próxima eu vou jogar com o controle na frente da Khan, pra você ver. Virado, patada. Não. Tu tá estimando mesmo, Alfa? Sim. Hum. God, hein. Paca pro seu pai, vai. Vai rolar. Manda pro seu pai o link. Manda pro seu pai que acompanha as três AVK. Embaixo. Ainda não. Mas eu posso no próximo. Pior que a gente tá jogando melhor que esses caras aí. Relaxa, relaxa. Que nosso gol vai sair agora. No contra-ataque aí, ó. F. O cara fez o time do... F. F. Se cruzar vai ser contra-ataque. F. Relaxa, tá em casa. Tá em casa, papito. Relaxa, relaxa. Relaxa que tá em casa. Caraca, borracha. Ai, velho. Eu tentei passar. Valeu. Eu esperei você passar. Não ia dar tempo de tocar antes. Eu tô quase sem estamina aí. Puta que pariu. Seu pai jogou o tempo. Ué. Que? Ih, olha lá. É o Miguel, é o Miguel. É. Nossa, Mark, hoje você tá horroroso, viu? Ah, é. Eu que errei um balão de gol, né? Não. Foi na trave. A trave que a culpa foi... Não. Se você chuta errada... Eu chutei aqui. O cara que chutou. Quem que botou a trave ali, né, Fur? Nossa. Se ela não tivesse ali... Não, é porque eu botava onde chutar que o boneco que chutou, velho. Não tive culpa. Ah, tá. Entendi. Agora você controlou seu boneco do analógico ali de novo, né? Vai, Durvas. Boa. Caralho, Durvas. Valei pra ser raçudo, mano. Raçudo, velho. Durvas é o Durvas, né? É. Rotei. Toma, Fur. Ah, vamos, vamos, vamos. Ah, eu perco o gol ainda, velho. Ah, Fur, eu perdi um só. Acabei de... É o meu primeiro chute nesse jogo. Eu tive dois. Toca aqui. Ai! Nossa, quase não chega. Toca pro seu pai. Nossa, era pra me chutar. Chuta, mano. Ah, mano, o que esse cara tem? O que aconteceu? Mano, esse cara tá ajudado, velho. Acho que o rebote ali foi impedido. Que horror, velho. Filho da puta! Tá na minha frente. Meu Deus. Meu Deus. Onde esse player tava? Nossa, mano. Olha, os caras tão dando chutão, velho. Que vergonha, viu? Nossa senhora. Relaxa, rapaziadinha. Vocês perderam o jogo, mas eles perderam a moral com esse... Esse jeitinho agora. É isso, né? Ui! É o último desço. Que? Que? Chutei, Marcos. Meu Deus do céu, hein? Hum! Gostinho de derrota? Ah, mano. Valeu, valeu. Joguei o melhor. A gente foi o Liverpool, né? A gente foi o Liverpool, né? É. Ou não, né? A Trave foi o... Como é que é o nome do goleiro? Curtoá. Curtoá. A Trave Curtoá. Você quer mudar. Agora a gente não perde mais, viu? O boné tá pra trás agora. Já voltei. Nos filmes de ação, quando o cara coloca o boné pra trás, é porque o bagulho ficou louco. Não pode fazer live de boné, Marcos. É falta de respeito. Por quê? Você vê alguém fazendo live de boné? Vejo. Quem? The Darkness. Voltei. Mas é porque ele é calvo, mano. E daí? Tá, então pode fazer. Entendi. Volta aí, gente. Vai voltar pro menu? Jeffinho, entra aí rápido. Tem que voltar, né? Tem que voltar. Tem 40 segundos pra baixar, Fih. Aí. Falta isso ou vai pra lá, Fih. É isso. Então tem o público aí, Fih. Calma aí. O que você tinha falado, Gerson? Isso aí? Do quê? Do... Hum... É que você quer muito. Ah. Eu quero, viu? Mas não posso? Fui proibido. Falar ou... Ah, tá. Ué. Deixa eu ver. Falar ou o quê? Ah. É. Tá. Já entendi. Já capturei. É. 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 Muito bom esse seu adaptador aí, viu, Max? O Max tá fazendo live de tomada agora. Ué, por quê? É. A câmera dele tá de tomada. Vai, maluco. Cê é guiado? Ô, cadê seu celular? Não. Pega ele ali. Estão instalando o Origin. Nossa, tem isso, né? É. Vamos instalar isso aqui na primeira oportunidade que eu tiver, vê. Odeio muita coisa no PC. Pô, Gerson. Mas no Origin ele tem muita coisa que dá pra usar, né? Jogar. É. O problema é que não tem nada aí que ele oferece. Tem sim. Cê não tem BF, cara? Não. Como não, Gerson? Ué. Ah, já volto aí, velho. Tem coisa pra comer. Vai comer live? Deixa compromissado. Cê viu, Gerson? O quê? Ué, ele é descompromissado. Agora pode falar? Não, ele só vai vir na voz. Ele só vai vir na voz, Gerson. Voltei, rapaziada. Voltei. Ai. Ué, achei que era pra não brincar. Não, não, não é agora. Depois, depois. Meu caninha tá... Meu nome é NBD e Soundline. Por que NBD, Gerson? É que é o meu segundo nick. Ah. Essa é a abreviação do segundo nick. Ah, tá. Pô, eu não sei se a minha live vai estar boa ou o áudio. Ah, ah, ah. Deixa comigo, parceiro. Ah, ah, ah. Deixa comigo, parceiro. Tô abrindo meu jogo. Cê tá doido. Ué, vocês saíram do FIFA? Sim. Vamos jogar BF agora. BF? É. Nossa. Mentira, filho. Nossa, filho. É tão fascinando. Não é que eles da pena. Pois é, cara. Vocês da pena. Eu fui ver o Discord aqui pra ver se vocês tinham fechado o FIFA. Caralho, mas peraí. É porque ninguém aqui tá no... Na lobby aqui, ó, Jefinho. Como não, cara? Tá todo mundo na lobby? Não agora, né? Mas agora... Ah, eu entrei no time, mas o Marcos já tava na lobby, já. Não tava, não. Alfa. Tava sim, cara. Eu entrei e tava na lobby, já. Sabe que eu comprei um, cara? Sabe que eu comprei? Sabe que eu comprei? Que que é? Comprei aquele Dona Benta pra fazer boa chocolate. Ué. Eu jurava que cê tinha comprado uma não clandestina. Eu também. É. Nossa. Não foi essa vez. Isso foi muito específico, cara. Se tem alguma coisa... Aconteceu alguma coisa com você? Não. Alô, Jefferson? Não, não. Ah, tá. Não quero falar sobre isso. Era no jardim de infância? É. Não é não, né, fi? Vai, Jefferson. Cadê você aqui, cara? Eu não sei a tempo, fi. Onde é que eu jogo? Jefferson, você vai jogar... É, ali, ali. Do meu lado. Isso. Bem, Marcos. Tem como ir? O bullying tá no at, não é certeza? Não. Bora, Alfa. Calma aí, cara. Vamo. Vamo. Aonde? GG? O Jefferson já jogou aquele... Aquele Mortal Kombat Shaolin Monks? Já. Que era de passar de fase, né? É, eu quero baixar esse jogo aí, pra fazer live desse jogo aí. Mas ele dá pra jogar de dois. Queria saber se tem como jogar Remote Play no... Tem. No PC Steelers. No... No emulador. Tem como? Tem. Você me acompanha nessa jornada, Jefferson? Sim. Mano, eu quero muito jogar esse jogo, velho. Nossa, tô com uma saudade. Ah, eu sou o... Eu sou o cara do chapéu. Não, eu sou o Kung Lao. Você vai de Liu Kang. Não, eu sou o Kung Lao, cara. Kung Lao? Kung Lao. Kung Lao? Eu ouvi isso. Esse nome é o Kung Lao. Eu sou o Kung Lao, um sator de chapéuão. Carse o funk do Mortal Kombat? Você já jogou Alfa ou Mortal Kombat Shaolin Monks? Nossa. Começa, cara. Calma, cara. Ah, você tá abrindo live. Esqueci. Tá abrindo live. Esqueci. Não, a hora que você tava configurando era tranquilo, né? Nossa. Quando é outra pessoa, você fica enchendo o saco. Nossa, eu só tenho amigos streamers. Mas você falou que já tava, já, cara. Eu tava zoando, cara. Saúde. O que foi? Ah... Ah... Ah, oh... Tcham, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah... Ah, oh. Ah... Ah... É outro jogo, Inside. Um jogo bom, viu, fi? Ah, eu já joguei Limbo, Inside, aí é a mesma coisa. Inside, Inside. Ah, se lembrei qual jogo que é. O Alan jogando, eu acho que eu vi. Faz tempo, hein? 2016, por aí, 2017. É, jogando de game. Vocês perderem, tudo começou. Uma noite inormal. Mano, qual que é a piada que o Tiga fala? Essa daí, vocês perderem. É a do... Da piscina lá do tobogã. Nossa, essa daí é engraçada, hein? Ah, ai. Pedido. É, fi. Toquei de qualquer jeito, hein, mamãe. Ah, tem quantos players ali? Agora que eu fui ver. Seis, velho. Seis players, tá porra. É aquele sábado à noite lá que os... Os amigos do bar se reúnem pra jogar, velho. Em cima, alfa. Ele vai ganhando o campo. Não, era pra chutar de esquerda, mano. Ele jogou pro pé bom e perdeu o ângulo. Não, lamentável. Ah. Baixei pra isso. Caralho, velho. Ai, tô com fome, velho. Prazer. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Family friendly, family friendly. Ué, você ficou, cara? O cara me segurou, alfa. Oi. Ladrão. Tá roubando ali. Tomou o amarelo. Sou eu? É verdade. Vamos lá, vou cruzar, vou cruzar, vou cruzar. Quer fazer um gol? Toca na área. Cruzei. Eu faço, eu faço um gol de cabeça. Meu Deus, cara. Só não disse pra onde, né? Eu te vejo no chat fazer boa pra mim, por favor. Nossa senhora, que doido, mano. É por causa do bug do controle, velho. É, com certeza. Mas é, alfa. Você acha que eu ia ir pra... Quer jogar pra trás, cara? Não, você é mesmo. Eu sou favorecido de skill, né? Que isso? Caralho, a goleira. Tá lá dela, né? Me impressionou agora, viu? Porra, mano. As gatas são pior que cachorro, velho. Que bagunça, mano. Que filho da putinha, né, velho. Quem? Fufir. Ah, tá. Tava voltando. Nossa, mano. Que pecado, velho. Ai, quase. Eita. Que isso? Oxê, eu vou ter ali caindo. Nossa senhora, velho. Suave, suave. Toca aqui, toca aqui. Não, Fih, sai daí. Eu pedi o lateral, eu queria lateral. Meu Deus, cara. Eu queria lateral, velho. Nossa, velho. Gol. Relaxa, que aqui tem goleiro. Uh, boa. Goleiro, você tá de sacanagem. Não, e o pior de todos? Opa. Tem um cara aqui me seguindo. Um player deles. Tá guardadinho, não? Nossa, achei que você ia por baixo, Marcio. Mas você tocou em cima? Sim, mas eu tinha... Era pra ter sido por baixo. Ah, mas pra ponta, Jefinho! É você, Marcos. É seu gol. Vai. Ai, não! Chuta, porra! Chuta, porra! Caralho, velho. Os caras nerfaram aquela skill de chutar de longe, velho. Nerfou, é? Meu boneco não acerta um mais aqui. Nossa, Fer, tô com a bola, mano. Eu tentei tocar, cara. Tocou o caralho, velho. Ai, esse menino, Fer! Vai, vai, Fer! É, Fih. Olha lá. Tentou tocar, né? É, só deu, tentei tocar também. Tá difícil, cara. Audácia, né, velho? Audácia, mano. O cara mete essa ainda, velho. A gente joga FIFA em temporada em temporada, né? Aí os caras, quando a gente volta, os caras tá tudo o boneco mais forte. É. Com certeza. É isso. A gente cobriu. Na mesma divisão. Ah, mas quem pediu pra esse animal tocar pra mim, velho? A divisão sobe o nível ao todo. Todas as divisões. Dividida, arrui. Putz grina, mano. Volipa? Ai. É o papo. É lipa? Baile de favela? Ah, tá. Nossa, Fer! Vai, Rolfa, é nóis. É nóis dois. Não, nóis do caralho. É nóis do caralho. Eu vou perder, velho. É nóis do caralho. É seu, Rolfa, é seu, é seu. Ah, meu boneco tá muito ruim. Eu apertei pra tocar, mano. Tá aqui! O que seu pai vai fazer? Meu Deus do céu. Eita, tá ruim a skill, hein? É, foi só eu falar, você viu? Jesus amado. Vai, Marcos, para de reclamar e vai receber o passe. Nossa, tô muito marcado, velho. Caralho, que sensação horrível de olhar aqui pro final da tela, cara. Mas, Jeffinho, no seu pé? Ou na sua cabeça? Cadê o Jeffinho? Certinho ele na minha cabeça, pô. Não, foi na sua cabeça. Você tocou errado. Foi, foi, pô. Foi? Tocou errado. Eu peço desculpas aí pelo meu erro. Quanto você mede de altura, Jerson? Um e setenta e pouco. São setenta e cinco mais chances de cabecear do que meu boneco. Eu toquei três vezes na bola na partida e a terceira foi quando acabou o tempo. Nossa, Jeffinho. Abalo, né? O posicionamento tá bom, né, Jerson? É, cê viu? O cara não sabe se posicionar, velho. É, e ainda fica criticando o nosso time ainda. É, muito papinho, viu? É inacreditável, viu? Muito papinho, viu? Inacreditável, Jeffinho. Sua postura aí. Nossa, Alfa, aquilo ali era seu momento, Alfa. Eu estraguei seu momento, viu? É, era seu momento, cara, de se redimir. Não, não ia chutar pro gol, não. Você parasse de correr, então, porra. Quem? Você. Ué, eu tava indo pra pegar o rebote, não vai receber o passe. É, tá, mas... Que eu sei que você não ia acertar o gol. Toca aqui atrás pro seu pai, vai, Marcos. Agora eu não quero mais. Ei. Opa. Nossa senhora. Relaxa, aqui tem cafetão. E se mandou no ataque. Nossa. O Jefferson, ele não consegue ficar um jogo sem tomar amarelo. Deixa eu ver, viu? Amarelo na expulsão. Toma. Meu Deus. Se perdeu com as bolas no pé, velho. Ô, não. Ih? Colou aqui a palavra errada no plural. Ah, tá. Quantas bolas no pé. Meu Deus. É nóis, goleirona. Uh, meu cacete. Pronto. Recuperei nossa jogada. Famoso mata a jogada, né? É. Carcaria, viu? Pois é. É, eu queria a bola lá na frente, Jefinho. Achei que você tava falando de mim, Gerson. Ah, tá. Oi. Oxi. Ah, Juizão. Cadê a vantagem, mano? Ai, Juiz. Juiz sem noção das coisas, viu? O Marcos também não ajuda muito, que é o espaço dele. Que passe, cara? Que passe. É nóis, chamar de passe é absurdo também. Não foi um passe. Foi tentativa de domínio ainda. Meu boneco não tava conseguindo... Tô impedido. Oi. Em cima. Nossa, é muito lento, velho. O pé de a bola, cara. Era pro... Pro... Eu vi que era o Jefferson, mas manda ele pedir, cara. Não tem como eu ficar olhando tudo ali com os bonecos perto de mim. Cabaçada do caralho. Ah, você marcou quantos gols mais? Aí, ó, besta. Cada um com seu demônio. Qual que é a câmera lá que é pra deixar aqui? Qual que é a câmera aqui que é pra deixar aqui? Ah, já, já eu te falo. Vou ver aqui agora. Cada um com seu demônio, tá? Opções. Alfa? É. Opções. Eu nem falei nada, tá doidão? Eu tinha que pedir a bola. Quê? Você falou que eu tinha que pedir a bola. Ah, então manda o Marques aqui amar ali com o demônio dele, né? Toca aqui pro seu pai, Marques. Aí. E se tocar pro seu outro pai, que que... Não consegue, né? Se você toca pro melhor ali, era gol, Marques. Pro melhor? É. Eu sou o melhor. 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 Se não entrar achando que eu sou o melhor, ninguém vai achar que eu sou o melhor. É verdade. Toma. Tô ouvindo aqui pra você, Fur. Pode ser dessa vez, Alfa. Veja aí, Alfa. Tem calibragem de vídeo? Não. Onde que é? Então, eu achava que era no... Acho que em opções, né, não? Em opções... Ué, Fur. A minha tá co-op lá, Câmara. Então, coloquei co-op também. Multiplayer? Não, o multiplayer não vi, mas é do ProClub. Colocar tudo co-op aqui, velho. Ah, não. Não tá tudo co-op, não. Entendi. É... Câmera pro ProClub. É agora sim, agora tá certo. Agora tá legal. Nossa, que visão que dá pra ter agora, viu? É. Acho que eu vou colocar individual lá. É. Vai virar um... Rumão Estrelato. Nossa, achei que era gol. Eu também. Ih. Oi, chefe. Não, o narrador. Leu bem na jogada, interpreta a bola. Ah, não. Ah, esse chifre está ficando. Ele para... Ah, é vermelho. É por isso que já falei. Ele vai parar pra dar amarelo? Vai avançando bem. Toca no... Toma vermelho aí, besta. Vai, faz o gol, porra, Jefinha. Vai. Meu Deus, bote do caralho. Toca, Marcos. Ah, chutei de qualquer jeito. É, a gente percebeu. Eu quero chutar também agora. Eu também quero. Você quer chutar, Alfa? Quero. Vai, vai. Jogar na vovô. Não. Quando começa a questão de vovô, eu sei que acabou aqui a liga. Que? Nossa senhora. Eu estou jogando mal, mas esse cara aí... Que coisa horrorosa, velho. Nossa. Gostou, Marcos? Um baixo, Alfa. Essa porra aqui. Não faz uma, né? Tá, entendi. Aí, ó. Eita, porra. Foi nada. Só bola, só porra. Então, Marcos. Aí é, F. Ele não faz uma, cara. Não faz uma. Esse espacinho aí de... De... Brococho, velho. Aquele ali, eu juro pra você que foi no X, velho. X mais pros caras do que pra mim. Ah, aquele da partida... Daquela outra partida não foi, não. Isso aí foi. Tá dando um X pros caras, velho. Mas tá loucão, cara. Você calma lá, Ivy. Family friendly. Caraca, meu... Que eu tô com 5,9, velho. Quadrão. É, pra você ver como você é bom, né? Eu tô com 8,3. Não tô tocando na bola. Chefinho! Chefinho! Ah, mano. Toca pra mim, cara. Nossa, velho. Eu sou responsável... Ah, meu tempo, mano. Relaxa, que tem goleiro. Chefinho, esse dia a gente achou um goleiro player que jogava com você. Entendi. Alfa! Meu Deus! Meu Deus, mano! Aí, cara! Tá vendo? A gente não tem meia e acontece isso aí, velho. Ah, vai tomar no seu cu, Mark. Você vai começar a jogar a culpa de não ter gol em mim, velho. A gente não tem meia. Calma, meu filho. Calma. Então vai pro meio, cara. Ah, vai tomar no cu, galera. Calma, meu filho. Calma. Ah, mano. Vai cagar, velho. Ótimo. Que... Que... Mara, hein, velho? Tô falando. Nossa Senhora. Nossa, tive que ter coisa efeita. Marcos, olha a nota que você recebeu da sua partida. É, porque eu não recebi a bala. Eu não recebi a bala. Abalou a bola. A bala está de boa, cara. Abalou as bolas? Caralho, bicho. Oi. Oi pra você também. Tá de boa, parceirinha? Jefinho, Jefinho. Muito obrigado, Jefinho. Muito obrigado. Fala sim, Marcos. Se inscreve. Deixa o seu gostinha. Família, família. Se inscreve aqui no canal Furzão. Deixa o like. Família, família. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Família, família. A rata está pra cima. A rata está pra cima. O que? O que? Fiz, só não é cancelado porque ele não é famoso, velho. Só o quê? Fiz, só não é cancelado porque ele não é famoso. O que eu fiz, mano? Me tem no fã, hein, velho. Boa noite. Pra você ligado na tela da J.P. O que é o tempo aí, Marcos? Opa, opa. Pera aí. Pra ele perceber quando que começou a partida. Calma aí. Sai do atis, Marcos. Sai do atis, porra. Volta, volta. Filha da puta. Toca logo. Ah, Marcos. Ah, se perder a bola, pôr a minha aranha ali, velho. Tom Holland. Aí não dá, né? O cara é Tom Holland 0x7. Eu tomo a mão quase, Marcos. Ah, mano. Se eu tomar gol pro Miran, eu deleto o meu jogo. Sério mesmo, velho. Tô esperando, tô esperando tocar. Tô esperando, tô esperando tocar. Tô esperando, cara. Pô, velho. Ai, quase passei. Além de ruim, é mentiroso. Porra. O cara parado. Caralho, os caras vão saber ofender, mano. Olha o Miranha. Nossa. Que isso, a goleira, velho. Caralho, é o gol do cara, velho. Não, não esquipa, não. Olha o goleiro, velho. Ah, essa goleira aí, ela... Olha isso. Ó. Ela pula antes do shoot, cara. Ela fez o gol de calcanhas. Nossa, mano. Que coisa horrorosa, velho. Tá tirando, hein, Marcos. Sai do atis, porra. Já tô aqui, o cabeça de pica. Demorou um monte pra tocar. Boa, filho, ó. Esse gol é com pessoa, cê sabe, né? Ah, porra, ele... Olha lá. Mano, o Marcos, ele fica ausente ali. E aí, depois, ele quer ficar atacando os outros de graça, velho. De graça? De graça, cara. Se você não tivesse parado no celular... Ah, vai tomando o cu, é três horas. Ah, nossa. Se eu não tivesse, a gente ia ter tomado o gol, né? Alfa? Foi bem isso mesmo. Ah, três traves, mano. O que você tá falando, cara? É na toa, Alfa. Tá resmungando, resmungando. É o velho resmungão. A culpa é do Marcos. Mas quem falou que a culpa é sua, cara? Ué, tá falando. Se estivesse ali tocando a bola, a gente não ia ter tomado o gol. Quem falou isso, velho? Eu nem falei isso, tá loucão? Tá gravado, tá gravado. Meu Deus, Marcos. Tá gravado. Você tá achapando, velho. Ah, eu não consigo fazer uma jogadinha, cara. Você quer fazer uma jogada sozinha, né, Fih? Você também, Jefinha. Você tentou driblar agora de pouco. Eu vi isso e perdeu a bola. É, eu toquei pro Marcos e a gente quase fez um gol. Não, Jefinha. Eu aprendi com meus erros. Aprendi com meus erros. Então, depois mesmo, Fih? Eu aprendi a errar com os seus erros. Aprendi com meus erros, Fih. Vai. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Pode botar três erros na contra do V. Não, coloca quatro com o primeiro, aí mais três agora. Depois ele quer ficar... Ele quer ficar... Ah, Marcos, vocês não chutam. Ah, Marcos, que bosta é essa? Ah, Marcos. Nós temos um atacante que dá assistência e o atacante que não aproveita assistência. Marcos, eu tenho culpa que quando eu chuto, a trave parece cinco vezes maior e o goleiro vira uma muralha. Eu não entendi. Não se preocupe, cara. Por que você não faz ao contrário? Você toca pra mim e eu chuto. Então, mas você consegue fazer esse papel? Não é se posicionar, porque eu que vou buscar bola também, né? Você não vai buscar bola em momento algum. Você fica isolado lá na frente, porra. Você consegue se posicionar pra receber oportunidades, entendeu? Você só fica... Ah lá, viu? É porque as oportunidades que você recebe é de mim, isso arrombadinho. Marcos, eu abro mais o passe de você. Ah, tá. Você abre o lançamento. Sempre que o alvo vai tocar pra você, você tá marcado por um zagueiro. Sempre. Esse aí pode botar na minha, que eu pedi a bola ali no meio. Ah, aqui acabou. Aqui é a divisão 10. Acabou, Ana. Aqui acabou não foi o jogo, foi o time. Acabou o time nessa porra. Pau, dá uma atenção. Ah lá, ó. Viu? Abri ali pra receber, tá vendo? Eu busco as oportunidades, Marcos. Mas pior que é. Eu queria que for olhar a notificação do Atos e... É ruim. Foi o controle, isso aí também? Não. O outro foi, esse aqui não. Olha a audácia desse arrombado. Nossa, que isso, cara. Mas é, cara. Se eu pegar um controle novo e estiver fazendo isso, aí vocês podem me cobrar. Mas você vai meter, você vai parar de fazer, porque sua desculpa não vai existir mais. Não vai existir mais. O controle dele deve ter algum problema, sim, Alfa. Mas eu acho que ele tá prostituindo até demais. Ah, com certeza. Você viu o controle da TV, Marcos? Não. O Anand Jardim ali é com 1,20m. 1,60m, Jefinho. Ah, não. É só abaixo do zoom em 40, eu acho. Mano. Mano, tu tá muito bugado. Nossa, Fer, vai tomar no cu. Eu tô passando na sua frente, velho. Tô na fogueira, né? Que daí, tô aqui bonito. Pra fogueira? Olha isso, mano. Não, vem ali. O Alfa, ele tinha que dar um cortinho no cara ali, entendeu? Não dá pra jogar. Eu não vou jogar mais de atacante. Não dá pra jogar de dupla com o Free, velho. Ele só quer chutar, mano. Toda vez ele não tocar uma, velho. Eu sempre toco, Marcos. Para de ser mentiroso. Tô vendo que toca. Eu sempre toco. É, eu sempre toco. Eu chutei uma vez, eu chutei uma vez, cara. Meu Deus! Para com o... Caralho! Alá, velho! Não vai tomar no cu, Marcos. Não dá, mano. Não dá. Quer ser atacante com controle desse ainda. Eu não vou ser mais atacante também. Eu vou jogar de centroavante. De centroavante, ó. De zagueirão lá. De volante. Você já tá na zaga. É. Cuidado pra fazer gol contra, viu? Eu quero ver. O cara não volta uma pro... Pro ataque. Eu ia ser assassinado ali, velho. Lado bom. Lado bom. Vamos. Lado bom. Só tomamos dois. É, lado bom agora. Lado bom. Lado ruim é que tomamos dois. Jefinho, dois é pouco. É, né, filho? Lado bom dá pra você fazer três. Quatro. Esse é o meu lado forte. Eu gosto de atacar pra esquerda. Eu também, cara. Lado bom. Live dos mudinhos? Ué. É uma boca, caralho. Entendi. Arrombado. Arrombado é um xingamento muito forte, né, velho? Ô arrombado. É nada. É sim, Alfa. Pô, você é mal arrombado, hein? Mano. Viu? Como não é? É que você tem que falar com potência, ó. É, mas qualquer coisa, né? Ô sua batata, viu? É. Pega diferente. Nossa, olha não, olha não. Ainda mais quando tem T. Passei, Marcos. Passei. Passou, né, filho? Passou. Não consegui passar, não. Com 1,20m você passou, filho. Com 1,20m você passou. 1,60m, Jefinho. Para. Sim. Passou, passou. Passou legal. Confio. Mauro. Olhei. Lado bom, hein, gente. Lado bom. Puta que pariu. Isso. Nossa, mano, valeu, filho, valeu. Nossa. Nossa, os caras fazem parecer fácil ter oportunidade para fazer gol, né? Porra, mano. Porra, mano. Porra, gente. Porra, gente. Parece que parece difícil, né, filho? Pois é. É, acho que é a segunda opção. É um pouco dos dois, né? Acho que a segunda opção é mais viável. Nossa, Marcos. Caralho, você tá reclamando que eu te dei um passe para você correr, ô filho da puta? Puta que pariu. É, gastar de stamina, né, ô Marcos? Isso ia gastar de qualquer jeito, né? Correndo. Não ia correr toda a bola? Olha o Miranha. Ah, Miranha. Qual que é a ideia desse cara, velho? Vem jogar FIFA e bota o nome do Tom Holland. Do que? Às vezes é ele, né? Melhor não repetir, não. Tô imitando o meme lá, que ele chama o inimigo lá do calango. André Garfo. Doce. 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 Deuz. Não dá para dizer para fazer um mal, não, cara. Não dá para dizer para fazer um mal. Não dá para dizer para fazer um mal. É entretenimento, né? Os meus erros são mais fortes que eu, filho. Ah, você dá carta branca para todo mundo fazer merda, né, Jeff? Não dou. Nossa, era para o filho por baixo. Seu café com ele? Se culpou o bot que chegou ali, velho. Que beleza, hein, Jefinha? Que qualidade, hein? Ai, ai, ai. A minha bunda. Tá dando a injeção? Não, já parou. É. Pediu a dor no topo. Ai, Marcos. Tinha que você ia continuar passando. Boa. Que qualidade, Jefinha. Que qualidade. Olha o padrão, né, Fih? Pera o rodo no menino ali. Isso aí é o amarelo, velho. Do lado, o cara me bota o pé da frente. Me pegaram aqui, me pegaram aqui. Vai, cara. A gente precisa mudar essa formação, velho. Você não consegue fazer o que eu faço aí, que é buscar a bola com os meias, filha da puta. Você só sabe ficar aqui na frente. Ei, ei, ei. Toca, toca, toca. Você sabe fazer isso. Se é pra ir buscar a bola e tocar pra alguém na frente, você não consegue. Você faz o quê, Marcos? Você faz o quê? O que que eu fiz com o Jefinha ali? Eu fui buscar a bola com o Jefinha pra cruzar pra você. Isso é o cu, Marcos. Ah, é? Não. Como eu falei, não preciso de... É o Marcos ali, é o Marcos ali, ó. Agora nós temos o melhor argumento, velho. Tá gravado. Aí, ó. Ó. Você não faz isso. Você não toca pro cara. Se é você ali, você ia cortar pro meio ou só ia ir reto pra chutar. Ó, o goleiro tá aqui, velho. 5.9, Marcos. Acabou de ter. Porque eu não chuto, né, idiota? Você chuta tanto. Ó lá. Dá esse chute ainda. Ó o bote. Vamos inverter? Vamos inverter. Vai lá você. Vai lá você. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Pode ser estragada. Olha lá. E um chute. E um chute. Subiu um pontinho. O cara... Ó o goleiro onde tá, mano. Não, não. Não, nem aquele... Ué. Fraco. 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 Nosso time tá muito varzeado os nomes aí, viu. É, mano. É nada mais do que a realidade, pô. O mendigão não é fraco? O mendigão é... É... NT. É NT. Não é fraco. É Durvas, pô. Não. O Durvas é... Mano. Durvas não é NT. Hoje não que vocês... Hoje não que vocês colocaram. Pô, por que que foi pro Alfa? Foi... Não, Jeffinho. Tava tudo David. Tava Gabriel. Eu coloquei tudo nome BR. O filho foi lá e mudou pra pior de todos. O cara colocou, mano, frase pra nome de personagem aqui, velho. Eu acho isso muito engraçado, velho. Então... Na minha opinião é meio anulada, né, assim. Ô, Jeffinho. Sabe o que foi escrito atrás da camisa da galera? É. Um tipzão onze. A gente sai dela, mas ela nunca sai da gente, né? Pois é, né, mano? Chega lá, pô. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Ai, pô. Vai botar pro menu ou vai direto? Diretão, né? O filho saiu da livecast que ele foi pegar uma coisa pra comer. Não, pode sair não. Tô aqui. Ok. Nossa.